O Rio é o Rio, na esquina tem um homem, a Anelite é vindo, mas vem atrás. Vai fazer parte do sistema. Hoje eu não vou, não quero mais casar, nem pra mexer não tem uma querida notar. Hoje eu não vou, não quero mais casar, nem pra mexer não tem uma querida notar. Pés de um amor, pô, não quero mais casar Ó, nem pra mexer não tenho uma que ele adotar Pés de um amor, pô, não quero mais casar Pés de um amor, pô, não quero mais casar Nem pra mexer não tenho uma que ele adotar Pés de um amor, pô, pô, pô O motivo eu vou dizer porque eu quero ver, tá solteiro? Tudo que eu tô fazendo é pensando no fim da cena Praia praia é categueiro, o dax eu vou ir pra um agar Pés de um amor, pés de um amor, pés de um amor